A paz que Deus abençoe a sua vida. Se você pode, abra sua Bíblia em Jeremias 15, versículo 20. Jeremias 15, versículo 20. Olha que palavra maravilhosa que Deus nos dá nesta manhã. Toma posse desta palavra. Eu tenho certeza que ela se cumprirá em sua vida. Olha o que diz a Bíblia. Eu farei de você uma muralha de bronze, fortificada, diante deste povo. Lutarão contra você, mas não vencerão, pois estou contigo para resgatá-lo e para salvá-lo, diz o Senhor. Farei de você uma muralha de bronze, fortificada, diante deste povo. Quem é este povo? O povo que quer ver a sua destruição. Que se levanta para te humilhar, para te atrapalhar. Aqueles que querem ver a sua queda, o Senhor fará de ti uma muralha fortificada de bronze, indestrutível, impenetrável. Podem até se levantar contra a sua vida, mas não vão te derrubar. E podem até guerrear contra você, lutar contra você. A muralha, ela não luta contra ninguém. Ela não se levanta contra ninguém. Mas ela está lá, de pé. Ela permanece de pé, diante de todos aqueles que querem te destruir. Você permanecerá de pé, diante de todos aqueles que querem ver a tua queda. E fazem de tudo, para que isso aconteça. Você permanecerá de pé. Eles tentam te destruir, mas o Senhor fará de ti. Uma pessoa, uma muralha indestrutível. Toma posse. Viva esta fé. E não tenha medo de quem se levanta contra você. Não tenha medo de quem te ameaçou e te ameaça. Não tenha medo de ameaças, de afrontas e de humilhações. O Senhor faz de ti uma muralha de bronze indestrutível. Diante deste povo. Diante destas pessoas que tentam te destruir. Diante da inveja do olho grande. Diante da macumbaria. Diante desta outra mulher que quer destruir o seu casamento. E fica lhe mandando mensagens. E fica ligando para o seu celular. Para te afrontar. O Senhor faz de você uma muralha. Uma muralha de bronze. Fortificada. Creia nisso. Todos estes que tentam te destruir. Este que tem tentado tomar o seu lugar aonde você trabalha. Este que tem feito de tudo para tirar a tua paz. O Senhor faz de você uma muralha de bronze. Fortificada. Não temas. Não tenha medo. Porque eles não terão forças para te destruir. Podem até tentar. Mas não vão conseguir. O Senhor está contigo. O Senhor te fortalece. Te fortifica. O Senhor vai fazer com que você permaneça de pé. Diante deste povo. Diante desta gente má. Que tenta te destruir. Creia nisso. Vive esta fé. Como diz a palavra. Mas não o vencerão. Lutarão. Guerrearão. Contra você. Contra ti. Mas não o vencerão. Pois eu estou contigo. Para resgatá-lo. E salvá-lo. Declara. O Senhor. Diz o Senhor. Dos exércitos. Aleluias. Toma posse desta palavra. E siga em frente. Porque Deus é contigo. Não temas. Ameaças. Não temas. Não tema estas pessoas. Elas não poderão te derrubar. Não terão forças para te destruir. Tá bom? Creia nisso. Toma posse desta palavra. Siga em frente. Porque Deus é contigo. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Prepare o seu coração. Prepare o copo com água. Porque vamos falar com Deus. Esperamos. P Doucou o seu coração. Não tem o seu coração.